Boa noite a todas, todos e todos. Estamos aqui para mais um encontro dos Encontros com Poesia Polonesa. Quem está presente aqui é a professora Alcimara, da UNISPAR, e o professor Piotr, que é o ministrante. Professora Alcimara, por favor, os encaminhamentos, assim. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso quinto encontro hoje, né, sobre a poesia polonesa. Antes de dar início, eu só gostaria de reforçar, né, duas coisinhas para vocês. A primeira é com relação às listas de presença, né, ali próximo das oito horas, mais ou menos, a gente disponibiliza a primeira lista, que é a lista da palestra, e aí um pouquinho mais depois a lista dos diálogos. A gente pede, então, que nesse curso de poesia polonesa vocês assinem as duas listas por conta da carga horária da certificação do curso, tá? E aí, já aproveitando também, quero lembrar a vocês que uma boa parte do público que está participando com a gente desse curso de poesia é o público também que está acompanhando o nosso simpósio temático Planeta Além. Então, eu só queria lembrar vocês que a nossa programação dessa semana está bastante intensa, né, hoje nós temos o curso de poesia, e amanhã nós temos a penúltima atividade do simpósio temático do Planeta Além. A atividade de amanhã chama-se Lê Minis Cata 2, o Infinitos de Lêem. A primeira fala é O Futuro da Religião, segundo Stanislav Lêem, é com o Henrique Chiversky, da UNB. E a segunda fala da noite é Lêem Todorov e a Literatura Fantástica, com a Rita e com o Ivan, colegas aí da UFPR. Então, fica o convite para vocês, né, que puderem acompanhar também. Vai ser aqui por esse canal do Programa de Pós-Graduação em Letras. Daqui a pouquinho a Milena coloca no chat também o link desse encontro do Planeta Além amanhã, para quem quiser participar. Quem não assistiu, né, os primeiros vídeos, seja aqui do curso de poesia polonesa ou do Planeta Além, todos eles estão gravados aqui no canal da Letras. Então, vocês podem voltar nos vídeos ali, que vocês conseguem ter acesso aos vídeos anteriores. Então, sejam bem-vindos, uma boa fala para nós, e agora é com você, Piotr. Boa noite. Boa noite, gente. O Olimpia já está ali, do Planeta Além. Enfim, estamos ali no nosso quinto encontro, se não me engano, no meio do planejamento do curso. Eu acredito que vocês já viram alguns aspectos específicos relacionados com a poesia polonesa, com várias situações. Nós vimos as coisas relacionadas com a guerra, com o holocausto. Nós vimos também, observando a trajetória do Alexander Watt, a presença dos dois totalitarismos. E hoje vamos falar sobre o tema de relações entre poesia e história. Em algum momento, Zbigniew Herbert, de alguma forma, relendo a sentença clássica, disse que a poesia é filha de história. E, de algum modo, o Herbert, que vai ser um dos principais poetas que a gente vai ver, discutir hoje, tem uma parte da sua poesia muito fortemente ligada com a história, ligada com a tradição clássica. Nós vamos voltar ao Herbert num outro encontro, mais adiante, ao personagem do Herbert, do Sr. Cogito. Mas hoje nós vamos falar principalmente sobre este lado de presença da história na poesia do Herbert. Também vamos ver alguns poemas do Jerzy Fitzowski e alguns poemas de Eva Lipska. Vocês receberam ali os poemas, como da última vez a Letícia e mais alguém pediram mais Chimborska. Eu não incluí Chimborska hoje, embora haja vários poemas de Chimborska que se encaixariam perfeitamente nesse tema. Mas para atender vocês no dia 7 de julho, fora deste curso, nós teremos uma mesa redonda a respeito de Chimborska e filosofia. A mesa redonda tem o título Não há devassidão maior que o pensamento. E nós teremos nela a presença do Juan Costa, doutorando em filosofia da Universidade Federal do Paraná, do Alexandre Ferreira, professor de filosofia na Universidade Federal de São Paulo, e a minha pessoa que também vai falar um pouquinho, talvez não tão filosoficamente, mas sobre a presença da corporalidade em Chimborska. Então, mais adiante, quando a gente já tiver cartaz, vamos divulgar também a todos os inscritos. Desde já fica convite neste mesmo canal, na quarta-feira, dia 7 de julho, às 19 horas, nós teremos a palestra Noá, enfim, a mesa redonda, Noá, devassidão maior que o pensamento, dedicada a Vissuawa Chimborska. E ali, então, como eu já iniciei dizendo, o nosso tema hoje tem a ver com a presença da história na poesia polonesa, e não podia ser diferente. Vocês viram nesses encontros anteriores que a Polônia tem uma história bastante interessante, para não dizer complicada, com vários tipos de infortunios, com vários tipos de intempéries, e no século XX teve a oportunidade de experienciar os dois totalitarismos, o totalitarismo soviético e nazista, o totalitarismo vermelho e marrom. E ali, de algum modo, os dois se encontram na poesia de Zbigniew Herbert. Zbigniew Herbert, poeta polonês, um dos maiores poetas poloneses do século XX, no Brasil, ainda muito pouco conhecido, há problemas com os direitos autorais, porque a obra está traduzida na íntegra, eu traduzi a obra dele toda, mas até agora não conseguimos grandes publicações, quem sabe mais na frente. Zbigniew Herbert nasceu em Lwów, Então, assim como Shimborska, assim como Lem, assim como os poetas que vocês já viram aqui, Fitzowski, Gaetz, também é um dessa geração dos anos 20, dessa geração dos colombos. Nasceu em Lwów, portanto, na cidade, mesma cidade do Lem, a mesma cidade que viu a detenção, a prisão do Alexander Watt pela NKVD, a cidade que hoje em dia está na Ucrânia, com o nome de Lviv, e, no entanto, é uma das três mais importantes cidades na história da Polônia, ao lado da Cracóvia e Varsóvia, em termos culturais, em termos de expressão da Polônia multiétnica, da Polônia, enfim, daquela Polônia que não existe mais. Enfim, são as lembranças de Lwów e também, hoje em dia, a capital da nostalgia polonesa, a capital, enfim, das idealizações da vida polonesa nas terras que foram tomadas pela União Soviética durante a Segunda Guerra e nunca mais voltaram para a Polônia, hoje em dia, sendo a Ucrânia e a Belorússia. Muito bem. Então, qual que é a importância dessa situação de Herbert ser de Lwów? Justamente é o poeta que vem de uma cidade com uma vocação muito forte europeia, centro-europeia, com uma identificação muito forte, uma cidade que se considera o último bastião da civilização antes da Ásia. E essa mesma cidade, enfim, mítica, de algum modo, e a cidade perdida, a cidade que foi tomada. Portanto, na poesia do Herbert, há muita presença de elementos de deserdação. E a deserdação não é só deserdação da cidade, mas também deserdação das raízes culturais, na medida em que a Polônia entra no domínio da União Soviética. Herbert, assim como muitos outros, encaram isso como o domínio da barbárie. Mas a gente pode dizer que, de um modo geral, o século XX, ele se caracterizou por esse suicídio da civilização europeia, tanto de um lado de um totalitarismo soviético quanto do totalitarismo nazista. E lembra vocês, principalmente aqueles que viram a primeira palestra do Planeta Alem, que o Lvov sofreu as duas ocupações, tanto a soviética, duas vezes, quanto a nazista, e todas as duas foram extremamente desastrosas. Herbert viveu as duas, também assim como o Lem, e assim como o Lem, antes, no caso do Herbert, antes da chegada dos soviéticos, pela segunda vez, em 1944, a família resolveu se refugiar em Cracóvia, e Herbert viveu um tempinho em Cracóvia, depois viveu em Sopot, depois em Varsóvia, sendo que a vida dele, pós-guerra, a gente poderia dizer que metade dela foi vivida no Ocidente, enfim, em viagens. tinha uma época que ele residiu em Berlim, uma outra que ele residiu em Paris, nunca entregando passaporte polonês, tendo domicílio em Varsóvia, mas tentando ficar longe do totalitarismo, tentando viver na Europa livre, também teve oportunidade, então, de ver a queda da cultura com a chegada do consumcionismo, com a chegada de um capitalismo depois da guerra, mas, enfim, que deixava a cultura no segundo lugar. Então, essa sensação de deserdamento presente na poesia de Herbert, ela vem numa dicotomia contínua com a herança, herança histórica, herança da tradição ocidental e é identificada principalmente por um outro grande poeta e estudioso, talvez um dos maiores, quer dizer, com certeza um dos maiores, talvez o maior exegeta interpretador de Herbert que está em sua Baranczak, um poeta polonês da, assim chamada nova fala, nova onda, ou seja, geração que nasceu logo depois da guerra e está em sua Baranczak foi, enfim, uma pessoa que na Polônia era da oposição, foi amigo de Herbert, foi perseguido, acabou emigrando para os Estados Unidos e até a sua morte foi professor na Universidade de Harvard, então, assim, tem a parte do Baranczak estudioso, além disso, Baranczak foi um dos maiores tradutores do idioma polonês do século 20, daqueles míticos mesmo. Então, Baranczak, ele, no seu livro Fugitivo da Utopia, o Tchekiners Utope, também foi editado em inglês, o Baranczak, ele coloca essa dicotomia entre herança e deserdação como um dos pontos centrais para entender a poética de Herbert. uma pessoa que está vivendo nesses tempos pós-civilização, nesses tempos descivilizados, dos totalitarismos, e, ao mesmo tempo, sente uma forte identificação com as raízes da tradição europeia. Como a poesia do Herbert, assim como a poesia do Watt, é uma espécie de denso palimpsesto de uma poesia escrita em várias camadas, a gente identifica muitas vezes a camada pessoal, onde a gente consegue identificar os elementos da biografia do Herbert, a camada geracional, onde ele fala sobre as experiências da geração dos colombos, sobre a qual falei nos últimos encontros, onde a gente vê a experiência nacional, enfim, mais uma camada, uma camada que a gente possa falar da experiência dos intelectuais deserdados, de alguma forma, desta civilização, e a camada universal que vai fazer com que a gente consiga ler o Herbert no Brasil de hoje com os poemas que fazem referência, parece direta, a realidade que a gente está vivendo neste momento. Um outro poeta que a gente vai ver hoje, o Iege Fitsovski, eu já apresentei para vocês, então, vou me restringir um pouquinho, Fitsovski, combatente do Levante de Varsóvia, um poeta que também foi um membro da oposição democrática, um dos fundadores, autor da leitura das cinzas, já disponível em português, o maior livro poético polonês a respeito do Holocausto, e também um poeta muito fortemente preocupado com a questão da história e da memória, talvez em algum encontro futuro a gente ainda vá se debruçar mais sobre o Fitsovski. A terceira pessoa, a poeta que, de algum modo, conversa com a tradição histórica, Eva Lipska, já é dessa geração nova onda, a geração do Barancha, a geração do Adam Zagaevski, que faleceu há poucos meses, do Richard Krenitsky, seriam os maiores expoentes dessa geração, e na poesia de Lipska, a presença da história e da universalidade da história é algo também um tanto quanto perturbadora. Denis Clemente, qual o livro que você está perguntando? Eu não sei muito bem aonde apareceu a tua pergunta, não sei muito bem onde responder. Se você puder especificar, aí eu posso falar do nome do livro. Então, Eva Lipska, também amiga muito próxima de Schimborska e companheira do primeiro marido da Vysslava Schimborska, Adam Wodek, durante muito tempo, coisas que acontecem entre as poetas. O livro A Leitura das Cinzas, do Ierifizovski, esse ali que a Milena colocou no chat agora. Obrigado. Então, a Eva Lipska, vejam, eu publiquei os poemas dela no suplemento Pernambuco, aquilo que vocês receberam há um ano atrás, quase exatamente, e os poemas soaram extremamente atuais, embora fossem os poemas escritos nos anos 70, a maioria deles, porque também fiz questão de colocar alguns poemas proféticos da Lipska, aquela coisa que acontece com a poesia profética engraçada, veja, em 2013, Eva Lipska escreve uma prosa poética, Cara Senhora Schubert, meu vizinho microbiólogo, conduz experimentos sobre os vírus mortíferos que ele cria nos marcadores de livros. Ele sonha com uma pandemia literária que poderia tragar milhões de vítimas, ultimamente é raro que eu o veja, parece que viajou para a cidade quarentena, onde longe dos cenários nefastos, suspeita de si mesmo pela infectada mutabilidade do destino. Nós temos uma piada com a pandemia, a pandemia literária que poderia infectar todo mundo, fazendo todo mundo ler, entre outras coisas, para evitar as situações que Eva Lipska descreve no poema Certeza, que eu acho que também seria dispensável maiores comentários. Já houve uma prova de história assim, quando todos os alunos de uma vez foram reprovados e restou deles um solene cemitério. Não há certeza de que tenha sido uma prova, não há certeza de que todos tenham sido reprovados, há certeza de que restou deles um solene cemitério. Já houve um amor assim, mas não há certeza de que tenha sido o nosso. Já houve pessoas assim, mas não há certeza de que tenham sido nós. Já houve pteranodontes voadores assim, mas não há certeza de que tenha sido nos nossos tempos. Já houve um idioma assim, mas não há certeza de que o tenhamos falado. Já houve um silêncio assim, mas não há certeza de que tenha sido entre nós. Já houve o fim do mundo, mas não há certeza de que tenha sido o nosso mundo. E restou dele um solene cemitério. Há certeza de que restou dele um solene cemitério. Então, é claro que algumas pessoas aqui vão encontrar as leituras diferenciadas, eu já suponho que a Alcimara vai ver os cemitérios ali focados, mas pronto, dito e feito, está aí escrito. Mas eu acho que o que a Elipsca nos mostra aqui, essa repetibilidade doentia da nossa história que permite que a poeta seja profeta em algum nível. Vejam, nós estamos num solene cemitério de meio milhão de mortos e a gente tem certeza de que tudo isso poderia ter sido evitado, de que tudo isso já foi, de que não passamos em mais uma prova de história e vocês veem que o poema é escrito como a reação para as coisas que estavam acontecendo na Polônia nos anos 70. Anos 72, talvez a Elipsca esteja pensando em 68, talvez esteja pensando em 71. 68, o assim chamado março polonês relacionado com os comunistas terminarem o trabalho de expulsar os judeus da Polônia iniciado pelos nazistas ou 71 quando houve o governo dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores que massacrou os trabalhadores que estavam lutando pelos direitos de trabalhadores em Gdansk. Enfim, a gente já viu várias provas de história, a gente está vivendo mais um repeteco histórico e ali poesia desse tipo faça com que a gente se questione por que que nós estamos repetindo tanto um solene cemitério, por que que o ser humano não consegue aprender com seus próprios erros. Isso ali permite com que os poetas sejam profetas, isso ali permite uma veia caçândrica, eu diria, da poesia que consegue predizer o que acontece. veja mais um poema da Eva Lipska A Avaria do Mundo escrito em 2017, portanto, antes da ideia que possa vir o coronavírus. Está chegando a avaria do mundo, mas por hora ainda dormita, preguiçosa entre os arbustos, ronronam os violoncelos de capins desafinados, o céu já desarmado, o relâmpago, finge ser luminária na noite, ainda o trovão ao longe. Esperamos que passe longe da nossa aldeia, vamos tomar cerveja no boteco vizinho, ainda há lua jogada no rio, ainda nada acontece, comemos amor, cuspimos sementes, olhamos para a sucata do cemitério, mais ou menos mortos, mas nada mais. a avaria do mundo predita chegou, a gente está vivendo a avaria do mundo, aparentemente há sinais de que a gente vai conseguir contornar de algum modo com as vacinações a avaria do mundo, mas a gente já pode esperar as próximas avarias que já estão no script. então essa veia cassandrica, essa veia de profeta que prediz e não é ouvido é algo bastante comum na poesia, ainda mais a poesia que vem de um lugar tão experienciado, tão experimentado com a história em si. bom, também tem o cemitério na avaria para Alcimar, caso queira aproveitar. E também tem um outro poema que eu nem vou comentar, mas na versão, eu acho que é essa ali, esse poema não está na versão que vocês receberam, que foi a versão impressa, mas está na versão da internet que eu tentei postar aqui, saiu em dois links, mas se vocês procurarem Eva Lipska no Suplemento Pernambuco, tem um poema sobre o dia dos vivos, no qual os finados visitam os túmulos dos vivos, que também está dentro dessa ideia, dessa pergunta, quem que está vivo, quem que está morto. E Eva Lipska, ela, assim como maioria dos poetas que passaram por essa experiência da história, ela já tem uma clara alergia a certezas, ela escreve em algum momento, bem interessante, de novo, se a gente está pensando que estamos vivendo em momentos de fanatismos variados, escreve, creio na dúvida livre do vício da fé, na ausência da vida, mortalmente exito. Então, a dúvida seria algo que realmente deveria ser muito mais acreditado do que o vício da fé que nós temos de acreditar em todas as coisas que aparecem sem nos dar esse espaço para raciocinar, para duvidar, para tentar, talvez, escutar a Cassandra e evitar com que o cavalo de Troia entre nas muralhas da cidade sitiada. Para isso, talvez, seja necessário também duvidar da razão, e a Eva Lipska faz isso no poema Razão, quando escreve razão infalível em confundir opiniões, em provas irrefutáveis que contradizem umas às outras. Em compassos tirados do prumo, há em ti cada vez menos leucócitos de luz. Nada mais te iluminará, salvo a treva, talvez. De algum modo, a gente vive este momento no qual a treva acabou iluminando as razões. Há cada vez mais pessoas que, por experimentar a treva, entenderam que a razão foi reiluminada de algum modo, mas também a razão pura, o reino da razão binária, o reino da razão que acredita em soluções como a imunidade do rebanho, deve ser questionado. Enfim, a gente sabe que, e olha que não é erro de artigos do português, o terra é plano. Então, isso ali seria a Eva Lipska, e ali eu termino essa incursão rápida na poesia da Eva Lipska relacionada com a história, com um poema que, novamente, vai soar de uma forma muito incômoda, mas vai soar atual, o poema é a prova, a prova de concurso para rei calhou perfeitamente, inscreveu-se um certo número de reis e um candidato a rei, escolheram para rei um certo rei que era para ser o rei, recebeu uma pontuação extra pela procedência, pela educação espartana, e pelo sorriso que cativou todos como um cabresto. Respondi às perguntas de história com uma notável capacidade de calar. A língua obrigatória acabou sendo a delemane. Quando falou sobre a arte, tocou o coração da comissão. O coração de um dos membros da comissão foi tocado um tiquinho forte demais. Sim, com certeza ele era o rei. O presidente da comissão foi correndo buscar a nação para poder solenemente outorgá-la ao rei. A nação era encapada com pele. Encapada com pele porque nós somos encapados com pele. Nós somos um conceito da nação, nós somos os seres humanos. No entanto, quando tratados como um rebanho, como um conceito, viramos de repente a nação e é muito fácil esquecer que a nação é encapada com pele. E os reis são esses, os reis que ignoram a história, que calam a respeito da história, que sufocam o coração da arte e que são escolhidos de uma forma que nos deixa perturbados. Seja isso o ex-rei dos Estados Unidos, o Donald de Laranja ali, sejam isso os reis da Polônia, sejam isso os vice-reis aqui, vocês podem ver quem vocês quiserem e lembro que em 1978 estava se referindo aos reis do Partido Polonista, Partido Comunista Polonês, que eram tão esclarecidos, tão lúcidos, tão delicados quanto aqueles reis que a gente está vendo hoje em dia em vários tipos de postos reais. Democráticos, reis, claramente, mas a gente sabe que é uma espécie de monarquia nada esclarecida, diferente, por exemplo, da monarquia dos Medit. os métodos talvez sejam mesmos, mas o esclarecimento é muito diferente. Muito bem, dado a Eva Lipska, vejam que é uma poeta que nasce depois da guerra, mas nasce com essa mesma bagagem, talvez muito mais amarga do que o Herbert, que ainda tem uma visão de algum modo de tentar mudar o mundo enquanto Eva Lipska mais comenta que muda. mas o problema é o mesmo, a gente vê a história se repetindo e isso ali, como foi comentado aqui já, é o problema de nossa falta de memória, nossa falta de estudo da história, nosso Alzheimer histórico, e ali eu falo nosso, não só brasileiro, polonês ou estadunidense, mas de um modo geral humano. Muito bem, então, apresentada a vocês Eva Lipska, eu venho a falar do Herbert, e eu queria que vocês pegassem o primeiro poema do primeiro livro do Herbert, o poema chama-se A Casa, e eu queria que vocês observassem a construção do poema. A Casa, a casa à beira das estações do ano, a casa das crianças, animais e mansões, um quadrado de espaço vazio sob a estrela ausente, a casa era a luneta da infância, a casa era a pele da comoção, a bochecha da irmã, o ramo da árvore, a bochecha a chama soprou, o ramo a bala riscou, acima das cinzas do ninho espalhadas, a canção da infantaria sem teto, a casa é o cubo da infância, a casa é o ossinho da comoção, asa da irmã incinerada, folha da árvore e morta. A gente vê vários tipos de paralelismos na construção do poema, os paralelismos que permitem se aprofundar na leitura daquilo que o poeta quis expressar. Primeiramente, vejam, Jubal, aqui eu vejo todos os postos, não sei se todo mundo vê, mas devem estar por ali. A gente primeiro vejam que nós temos os momentos, o primeiro momento é o momento do passado, nas primeiras duas estrofes, terceiro momento é o momento da guerra, na terceira estrofe, o segundo momento, e depois nós temos um momento na nas últimas duas linhas e no dístico, antes do fim, nós temos os momentos do presente. quando a gente observa a sintaxe, a gente vê o primeiro momento sem um verbo, o primeiro momento que parece meio que atemporal, o segundo momento a casa era, depois nós temos o momento a casa é, então de algum modo a gente vê vários momentos até temporais, o momento eterno, a casa à beira das estações do ano, a casa que está ali no meio da natureza, no meio da história normal que se repete, no meio do ciclo, a casa que é a casa das crianças, animais e maçãs, aquela imagem idílica, e contraste logo de cara na mesma estrofe, um quadrado de espaço vazio sob a estrela ausente, então nós temos claramente um momento atemporal e um momento no qual aquela imagem atemporal parece uma memória, no momento nos resta um quadrado de espaço vazio sob a estrela ausente ou seja lugar desastrado, o lugar sem um astro bom, sem uma fortuna boa, apesar de ter esta questão de presença mítica no ciclo, à beira das estações, a casa das crianças, dos animais, quando o poeta lembra da casa, ele fala a casa era a luneta da infância, ou seja, o lugar do qual a gente poderia ver, né, poderia ver da infância alguma espécie de base, alguma espécie de valor, como também poderia ser a luneta com a qual as crianças estavam brincando naquela casa. Nós temos o elemento sensível, a casa era a pele da comoção, o elemento de toque, o elemento muito aconchegante de uma aproximação corporal, de um carinho, a bochecha da irmã, o ramo da árvore. Lembrem que a árvore muitas vezes é o eixo do mundo também, assim como a casa nesses momentos míticos. Então, a casa que contém os elementos de valores, uma espécie de coluna vertebral, que é a árvore, que contém um carinho da pele, da comoção, ou seja, as primeiras emoções, as primeiras comoções, o carinho familiar da infância e, ao mesmo tempo, essa luneta da infância enigmática que permite ver que também talvez a casa tenha sido uma espécie de coisa que permitiu ver o mundo da infância, como naquele poema da Chimbosca que nós vimos da última vez, no tempo pré-guerra tudo era fácil e depois tudo tornou-se tão difícil quanto era fácil. Vejam que chega a época da guerra e nós temos aqui as brincadeiras com a sintaxe. A sintaxe é problemática, nós não temos vírgulas, o que por um lado dificulta a leitura por outro obriga a releitura para por fim abrir para sentidos inesperados e múltiplos. Se a gente lê em primeiro lugar a bochecha a chama soprou, a gente quer ler a bochecha soprou a chama. E, no entanto, a segunda linha, o ramo a bala riscou, já invalida essa primeira leitura, mostra que a chama que soprou a bochecha, mostra que a chama que incinerou a bochecha, que a bala riscou o ramo da árvore, que o ninho que a casa sou virou cinzas e acima dela a canção da infantaria, a canção da infantaria sem casa. Se a gente pensar em casa como os valores herdados, se a gente pensar em casa como aquilo que é uma base nossa, a infantaria sem teto, ou seja, a soldadesca, ou seja, aquele bando, em português de Portugal, a gente até diria a canalha de macho, eles dizem canalha como um grupo de gente, de alguma forma desregrada, a infantaria sem teto pisando as cinzas da casa que representavam uma espécie de valores, uma espécie de base. E ali a gente tem mais fragmentário momento presente. A casa é o cubo da infância, a casa é o ossinho da comoção. Asa da irmã incinerada, folha da árvore morta. A casa deixou de ser várias coisas, a casa física foi destruída, virou cinzas, assim como a irmã. Um dos irmãos do Herbert, aliás, morreu durante a guerra por motivo de apendicite mal diagnosticada, mas, sem dúvida, algo que não aconteceria no mundo que não houvesse a guerra. E foi um fato vivido com um trauma muito forte pela família toda. Então, a gente pôde ver também aqui aquilo que eu falei para vocês, uma parte pessoal da codificação. Mas, eu estava falando, a casa era, a casa é. A casa, como um lugar físico, ficou destruída, assim como a cidade de Lwuf, a casa intelectual, a casa cidade, casa de Herbert, ficou inatingível para quem foi expulso dela. E, no entanto, a casa é, a casa continua. A casa continua sendo o quê? Continua sendo o cubo da infância. O cubo, ou seja, algo muito fixo, enfim, um cubinho, a gente imagina a casa como um cubo, mas o cubo da infância, talvez a gente possa ler ele como aquela parte dos valores concretos que sobraram, apesar da destruição da casa física. Aquilo que foi herdado, o cubo da infância, a criação, os valores que foram passados, todas as coisas que a gente aprende em casa. A casa continua sendo o ossinho da comoção. Ou seja, a casa continua de algum modo também como dizer, não vou dizer condicionado, mas ela continua dando a base para a nossa estrutura emocional, o ossinho da comoção para a nossa sensibilidade. e ao mesmo tempo a lembrança, a asa da irmã incinerada, a asa como a asa de um pássaro, a asa como a asa de uma alma, a asa de algo que foi, algo que não poderá mais voltar, algo que foi incinerado, mas continua sendo volátil, e a folha da árvore morta. Se eu falei que a árvore pode ser vista como um eixo do mundo, alguma coisa sobrou daquele mundo destruído, alguma coisa sobrou daquele mundo do qual o poeta foi deserdado. Eu fiquei bastante tempo no poema, mas esse poema ele merece, ele é bastante críptico, né? João está comentando que a casa está sob a estrela ausente, justamente eu estava dizendo isso, que no primeiro momento, na primeira leitura, a gente já tem esse contraste, a casa atemporal, a casa de algum modo mítica, contrastada com um quadrado de espaço vazio, um quadrado que não teve sorte, que foi desastrado, que de alguma forma não teve essa estrela boa. então aparece no meio do céu trevoso, sem as estrelas, a casa no entanto ainda permanecendo, com essa lembrança temporal, a casa mítica à beira das estações, a casa das crianças, animais e maçãs. Maçãs, aliás, é bem curioso que a gente já pode pensar, por exemplo, na ilha das maçãs, que se traduz como Avalon, ou a gente pode pensar na maçã do paraíso, enfim, maçã como fruto de longevidade, há várias possibilidades. Muito bem, então, fiquei mais tempo nesse poema, a casa é cada um de nós, até certo ponto é, é isso, a casa é o cubo da infância, é o ossinho da comoção, essa casa interna, ela fica, apesar da destruição da casa da casa externa, no caso do poema. E ali, a gente, como eu disse para vocês, a gente pode ver a casa como a cidade, a gente pode ver a casa como casa da infância, a gente pode ver a casa como um lugar dos valores da civilização ocidental, enfim, as possibilidades de interpretação, são variados, o Herber descreve de uma forma a deixar espaços indefinidos que permitam com que a nossa imaginação crie as interpretações, crie os sentidos, que permitam que a gente se identifique melhor com o poema também. na sequência, nós temos um poema professor de ciências naturais, no qual nós temos também um procedimento bastante interessante. Por um lado, o poeta, o eu lírico, está lembrando dos seus tempos da infância, na qual foi ensinado por um professor de ciências naturais, de alguma forma o professor formou ele. Observem que a visão apresentada no poema é a visão que uma criança tem de um adulto. a criança não vê o rosto do adulto, não está no mesmo nível do rosto da criança. Então, a criança, quando se visualiza, ela vê as coisas no seu nível, não consegue ver o rosto, não consegue recordar o rosto do professor, porque o professor ficava lá no alto, acima de mim, sobre as longas pernas abertas, e eu via a corrente dourada e o redingote cinzento e o pescoço magro, no qual estava presa com alfinete uma gravata morta. E ali já temos as brincadeiras com as imagens, a gravata morta, a borboleta, a gravata borboleta, que a gente prende com alfinete as borboletas nas coleções, temos esse professor mítico, temos professor que está acima da criança, que de alguma forma inicia o autor no mundo da natureza, e ali continua, ele foi o primeiro a nos mostrar a perna de uma rã morta que, tocada por uma agulha, repentinamente se contrai. Aqueles experiências bárbaras que eram feitas nas ciências naturais, mostrando nos laboratórios. No entanto, ao lado dessa crueldade de uma perna morta e viva que se contrai, veja que é uma imagem até certo ponto chocante, porque é uma imagem que apela a nossa sensibilidade, a nossa compaixão, mostra esse lado cruel da ciência, tem um outro lado também, foi ele que nos introduziu por meio de um microscópio dourado na vida íntima do nosso bisavô paramécio, ou seja, aqueles protozoários vistos num microscópio, o encontro com a vida, o encontro com a morte, o encontro com a vida, o encontro com a nossa própria natureza, e ali a identificação com a natureza, com a vida, que, enfim, o nosso bisavô paramécio, todos nós viemos de uma célula apenas, assim como um paramécio. Foi ele que trouxe o grão escuro e disse esporão. Então, até o tom levemente bíblico da frase, o esporão ali lembra o joio e o trigo, mostrando que na natureza também há mal e bem de algum modo, enfim, tem essa formação. Por sua inspiração, no décimo ano de vida, me tornei pai, quando, após a tensa espera da castanha imersa em água, surgiu um broto amarelo e tudo ao redor era só canto. Portanto, o poder que o homem tem de influenciar a natureza, não só fazendo com que a perna da rã morta se contrai, mas também ajudando a natureza a brotar, dar vida, co-participando, observando, se identificando com a natureza. Tudo isso de algum modo grandes feitos, mostrados metaforicamente do professor de ciências naturais. E vejam os três versos na sequência que de algum modo já nos colocam dentro do tema da história. No segundo ano de guerra, mataram o professor de ciências naturais, os arruacelos da história. Muito bem. O segundo ano de guerra é o ano 1940. E ali, para vocês perceberem como Herbert muitas vezes cifra as informações em 1940, em Wulf não tinha nenhuma espécie de alemão ainda. Portanto, arruaceiros de história, por mais que a gente conhecendo a história da Segunda Guerra Mundial, primeiramente vai pensar os alemães que mataram o professor. Não. Segundo ano de guerra na cidade de Wulf, imagina que o Herbert está dizendo claramente que foram soviéticos, só que não podia se falar isso de um modo aberto na Polônia sob domínio soviético. Portanto, até esse grau de criptografia, a gente tem que decifrar nesses poemas. O fato é que não importa se foram arruaceiros russos ou arruaceiros alemães, todos eles eram anti-intelectuais, anti-ciência, anti-educação, enfim, todos eles tentaram exterminar a parte da inteligência polonesa, enfim, a parte educada. Os alemães acabaram cometendo vários crimes, assassinando os professores universitários de Wulf e de Krakow, entre outros. Os russos, como vocês sabem, levaram os poetas para as prisões, levaram muitos outros para os campos de concentração, os lagre, como também assassinaram muitos outros. Então, na verdade, os arruaceiros de história mostram-se aqui em conflito com aquilo que era uma educação de um ser humano para ser amigo do mundo, ser amigo da natureza, ser uma parte do mundo. E ali começa a segunda parte de um poema, na verdade. Se ele foi para o céu, ou seja, se ele não foi para o inferno, ou seja, se é que o céu existe. E olha as imagens do céu que o poeta, que daqui a pouco vai duvidar da possibilidade ingênua do céu, mas se não foi lá para cima, traça. se ele foi para o céu, talvez ande agora sobre os raios compridos, calçados com meias cinzas, com a rede enorme e a caixa verde, alegremente bamboleando atrás. Ou seja, nós temos aquela imagem de, enfim, uma espécie de cientista caçando as borboletas. Veja que, de novo, nós temos a imaginação da criança, ele está andando, as pernas dele são como os raios, ele anda sobre os raios compridos, calçados com meias cinzas. Atrás dele a caixa verde, ou seja, o lugar onde ele vai guardando todo tipo de descobertas científicas desse contato com a natureza. Veja que não se pensava tanto que a borboleta também era uma espécie de vida, mas, enfim, era um convívio com a natureza. Mas é uma imagem idílica, uma imagem infantil. O poeta dá para nós uma outra opção, mas se não foi lá para cima. Se não foi lá para cima, também significa que foi lá para baixo, que virou a parte da natureza, que virou um cadáver que se decompôs. Quando numa trilha da mata encontro um besouro que arrastando-se sobe num montículo de areia, me aproximo, me aprumo e falo bom dia, senhor professor, permita-me que eu o ajude. Carrego-o delicadamente e o observo longamente até que desapareça na escura sala dos professores no final do corredor das folhas. se não há a vida pois mortem, ainda há memória, ainda há aquilo que o professor ensinou, ainda há o legado que faz com que o seu discípulo ouveja nos elementos da natureza, ouveja num besouro que está fazendo o seu trabalho e que está tentando de algum modo ajudar esse besouro fazendo o seu trabalho mas também ajudando o mais fraco visualizando o mais fraco tentando ajudar essa visão de um besouro que trabalhosamente sobe um montículo de areia e o eu lírico que fala bom dia que observa que aprecia e que tenta ajudar permita-me que eu ajude carrega delicadamente observo até que desapareça na escura sala dos professores no final do corredor das folhas o papel do professor foi substituído pelo papel da natureza a sala dos professores fica no fim do corredor das folhas mas ao mesmo tempo ainda há essa memória o professor foi morto pelos arruaceros da história mas o seu legado a sua herança continuou então ali vocês têm mais um poema no qual o autor magnificamente mostra para a gente essa esse palimpsesto porque a gente até consegue identificar o nome do professor de ciências naturais de Herbert na escola a gente sabe que quem foi morto foi o professor do latim provavelmente morreu pelas mãos dos soviéticos sabemos do professor de história mas o professor das ciências naturais de Herbert sobreviveu à guerra mas enfim de algum modo até essa história de que ele morreu no segundo ano de guerra pode estar indicando o professor de latim que provavelmente morreu nas mãos dos soviéticos e ali o elemento pessoal elemento geracional elemento nacional elemento universal que faz com que vocês aqui consigam se identificar com várias das afirmações mesmo não tendo vivido a mesma história é essa construção de palimpsestos de Herbert o próximo palimpsesto de Herbert o próximo enigma o próximo poema o passarinho pequeno é mais complexo ainda embora na hora que a gente decifrar talvez essa complexidade parece engraçada parece simples mas em primeiro momento quando vocês leem um poema que eu não vou ler na íntegra o passarinho pequeno é meio difícil de entender de que se trata enfim temos uma historinha como enfim árvore frondosa e um passarinho e a serpente temos várias as vozes no poema e a gente não sabe muito bem qual é e aí a gente tem que pensar de novo eu gosto de partir para a leitura eu gosto de partir do título se nós temos passarinho pequeno vamos pensar que tipo de coisa simboliza ao pássaro liberdade canto então talvez poeta talvez poesia uma das possibilidades se a gente pensar então que é um poema sobre os poetas passarinho pequeno ou seja não um grande poeta um poeta pequeno indefeso a questão de liberdade vamos tentar ver como que a gente consegue ler primeiro momento ou árvore frondosa como árvore do gênesis para nós pássaros destinada como verde morada sob a respiração presa das esferas que giram entre a areia e argila entre argila e areia no meio dos desertos aos quais o vento amoroso traz apenas a seca chuva de cinzas o tom é alto e ali talvez até alto demais talvez até de alguma forma pomposo como morar em outro lugar a não ser na árvore única onde se ouvem as densas gotas de abelhas que caem em farfalha o cântaro cheio de folhas e eu passarinho pequeno conheço o meu lugar conheço agrilhoado ao ramo queria ser uma folha a menor folhinha que treme passarinho que conhece o seu lugar o passarinho que não pode voar é agrilhoado ao ramo a árvore única vejam que temos alguns elementos que destoam e que despertam a nossa suspeita de que que se trata aqui o passarinho está na árvore então deveria estar livre ele está agrilhoado ao ramo e queria ser uma folha menor folhinha que treme pois diz a serpente sábia que habita a árvore que a árvore circunda que a árvore governa diz que perecerá aquele que abandonar a árvore de sede de fome e de medo de si mesmo ainda que chamasse belamente a sua fuga de liberdade em verdade vos digo diz a sábia serpente se não forres obedientes como as folhas como elas submissos fracos e dóceis aos ventos perecereis e se desvanecerá qualquer vestígio vosso muito bem então já sabemos porque que passarinho queria ser folha porque a folha nem pode sonhar com liberdade porque a folha é presa ao árvore e os passarinhos tem que ser presos como as folhas quem é a serpente quem é a árvore o que é a árvore o que é a serpente os enigmas continuam permanecendo mas certamente temos uma situação estranha o passarinho ele volta a dizer eu sou o passarinho pequeno conheço o meu valor conheço não sou como a cigarra que fica embaixo da pedra livre e leviana pois só possui a casca veja a questão de formiga e cigarra veja a questão de artista irresponsável e o passarinho que também é artista poeta preso a árvore irresponsável não conheço o meu valor não vou me vender por pouco da cigarra só restará casca vazia o monumento dela e nós passarinhos temos a história e as ruínas dos ninhos e as casas sabiamente revestidas de penugem e a escola do canto que temos fé sobreviverá aos enxames de estrelas mudos e desafinados quando morre um pássaro logo se abre um buraco no céu pelo qual o pó cinzento se espalha sobre o verdor da terra muito bem eu não vou manter vocês mais na dúvida a respeito de que que sejam esses elementos sublinhados até agora a árvore o eixo a morada a casa é o país a árvore é o lugar onde o pássaro vive os passarinhos vivem só que o passarinho não pode sair da árvore é agrilhoado ou seja passarinho não tem passaporte passarinho está preso dentro de um país que está por trás da cortina de ferro que é obrigado a ficar na árvore que é obrigado a cantar a beleza da árvore ou seja a propaganda de sucesso a propaganda de maravilhas da árvore frondosa como a árvore de Gênesis árvore do bem do mal árvore que é início do mundo a única árvore o único sistema real o único sistema verdadeiro é claro que a gente pode pensar nas situações de vários poetas presos à corte de vários poetas que tiveram que cantar os sátrapas mas aqui é muito mais fácil pensar no sistema que estava aprisionando o poeta e que não estava dando passaporte para Herbert por exemplo sair do seu próprio país ali nasce a dúvida como morar em outro lugar a não ser na árvore única como morar em outro lugar a não ser no seu próprio país e aparece a voz da serpente ainda que o pássaro que abandonar a árvore vai chamar a sua saída belamente de fuga de liberdade a gente sabe que é uma fuga ou seja temos elementos do discurso do sistema do discurso dos regentes comunistas do sistema na voz da serpente da árvore do paraíso a árvore do paraíso foi tomada pela serpente a árvore da qual o pássaro não foi expulso mas a qual foi preso no entanto a serpente comanda com a voz falsa da propaganda com a voz falsa da da mídia do sistema dos dos mandatários a voz que não permita com que o pássaro possa até sair que ameaça que vai o pássaro ou seja poeta que vai emigrar vai morrer de sede de fome e de medo de si mesmo por mais que diga que que fosse a liberdade e o passarinho como diz a serpente não é como a folha ele tem que ficar por boa e livre vontade e tem que cantar a beleza da árvore tem que cantar o sistema o passarinho então de algum modo conhece seu valor não vai ser irresponsável como a cigarra que vai cantar qualquer coisa e depois vai ser aniquilada veja que o símbolo ele é duplo porque por um lado a cigarra é aniquilada só sobre a dela casca mas a cigarra ela mostra essa questão de vida contínua da vida que que não para e a cigarra que é o poeta rebelde de algum modo o poeta que não se sente responsável mas é o poeta que vai vai viver eternamente diferentemente ao passarinho que quer de qualquer maneira preservar a escola do canto quer preservar as cábeas as casas sabiamente revestidas de penugem as ruínas dos ninhos a história e ali nós temos então a segunda parte dadas essas explicações a voz do passarinho que resolveu que iria ficar preso a árvore o sacrifício das asas dói no início mas por conta dessa dor se pode cantar depois se ama a imobilidade e o medo dita a letra do canto então aqui nós temos claramente o poeta que resolveu cantar a árvore da serpente com este canto se afasta a sentença obediente ao instinto da vida no fundo escondemos a centelha da rebelião quando louvamos a doce violência pela garganta estreita longas odes que na certa arrebentam a garganta e arrebenta o coração se demasiadamente perto aproximar os olhos imóveis temos o drama então de um poeta consciente de um poeta preso a árvore de um poeta que resolve de algum modo entrar nas fileiras daqueles que louvam o sistema e aí a história depois termina como no caso do Mayakovsky com suicídio quando vê que as suas boas intenções foram logradas e que não há mais espaço para viver a poesia a não ser a poesia da serpente tu que lês o livro sobre a árvore e entre os humanos eis um pássaro para ti esta pena se puderes escreva escreve uma elegia sobre o meu óbito portanto o passarinho pede para aquele que lê aquele que vê a situação aquele que é livre aquele que é um pássaro entre os humanos não um pássaro preso que dê testemunho como que foi a vida dos pássaros nos tempos austeros mantenha a pena nela e nela as cores do medo do amor e do desespero talvez com ela escrevas uma epopeia sobre a sina dos pássaros em tempos austeros vejam então como é preciso escrever com a linguagem de Exopo para conseguir driblar para censura para conseguir falar das realidades né e isso faz com que essa poesia seja uma espécie de criptografia né tenha um grau de dificuldade de leitura muito grande porque a gente precisa pensar muito precisa criar uma história e ver se essa história se confirma na leitura para isso também é necessário conhecer as circunstâncias históricas os contextos históricos variados para continuar com a leitura do Herbert eu proponho agora a leitura do regresso do proconso uma vez que a gente falou da questão de pássaro preso a árvore o Herbert que durante muito tempo teve seu passaporte negado perdeu bolsas no exterior em algum momento conseguiu viajar para o exterior inicialmente era para ficar três meses acabou ficando vários anos antes de voltar para a Polônia e isso ali se repetiu várias vezes ao longo da sua história voltava para a Polônia ficava um pouco via que não dava para ficar piorava da doença que Herbert tinha uma doença psicoemocional hoje em dia chama-se de síndrome bi antigamente era psicose maníaco depressiva e assim teve que ser internado várias vezes por conta disso teve que conviver com isso antes disso tinha problemas com álcool no momento no qual começou a manifestar a doença de uma forma incontrolável parou de beber a gente enfim eu falo um pouquinho disso no no artigo na revista X que talvez uma parte da doença do Herbert tenha sido motivada pela perseguição muito absurda pelos pela polícia secreta do sistema comunista enfim o cara teve escuta na sua casa teve dificuldades de comprar sua própria casa quem quiser pode procurar o artigo acho que chama-se sobre os monstros do senhor Cogito dá mais um pouquinho desse fundo histórico sobre Herbert e também mostra as situações que na base dos poemas herbertianos a gente tem umas leituras muito contemporâneas mas eu queria falar sobre o regresso do proconso portanto Herbert ele sai e fica na dúvida vários poetas acabam ficando no ocidente o Milos fugiu o Vat se recusou a voltar Herbert fica pensando se vai ou não vai e escreve um poema que aparentemente é um poema completamente inserido na tradição clássica um poema no qual um proconso está pensando se deve voltar a corte do imperador e de novo nós vamos ver como que dentro desse poema tem os elementos de criptografia basicamente o regresso do proconso decidir regressar a corte do imperador mais uma vez tentarei ver se é possível viver por lá poderia permanecer aqui na província longínqua sob as folhas do sicômoro cheias de doçura e sob o governo brando dos nepotes doentidos quando regressar não tenho intenção de servir buscando méritos vou bater palmas em porções contidas medir em onças o sorriso franzir discretamente o sobresênio não me darão por isso uma corrente dourada a de ferro basta decidi regressar amanhã ou depois de amanhã não consigo viver entre os vinhedos tudo aqui me é estranho as árvores não tem raízes as casas sem alicerces a chuva é de vidro as flores cheiram a cera no céu vazio bate a nuvem seca então amanhã depois de amanhã de qualquer modo regressarei será preciso de novo entrar em acordo com a minha face com o lábio inferior para que saiba conter o desprezo com os olhos para que permaneçam idealmente vazios e com o queixo a lebre infeliz da minha face que treme quando entra o comandante da guarda de uma coisa estou certo nunca beberei vinho com ele quando ele aproximar sua caneca baixarei os olhos e fingirei estar tirando os restos da comida de entre os dentes afinal o imperador aprecia a coragem pessoal até certos limites até certos limites razoáveis na verdade ele é um homem como qualquer outro e já muito cansado de truques com veneno não pode beber à vontade um jogo de xadrez incessante esticou para a esquerda para drusos molhar os lábios no da direita depois beber só água e não tirar os olhos de tácito sair ao jardim e voltar quando já tiverem retirado o cadáver decidi regressar à corte do imperador realmente tenho esperança de que de algum modo tudo se ajeitará como falei por um lado a gente pensa que quem está falando é um proconso romano que foi banido para província que foi mandado com um decreto imperial para província mas os indícios como sempre no caso do Herbert bastante sutis permitem ver que é uma máscara por um lado nenhum proconso banido poderia voltar pela sua própria vontade teria que esperar as ordens imperiais sem a ordem não poderia voltar seria enfim agir contra as ordens do imperador portanto seria algo de cara punível imaginemos imaginemos que Herbert use a máscara de proconso para falar da sua própria situação de quem está longe dos seus leitores longe da sua árvore longe da sua casa da sua terra natal por mais que se sinta bem de algum modo vê artificialidade da situação mais longe da sua própria língua e aí mais uma vez vai decidir se é possível viver por lá em Roma ou talvez em Varsovia ou talvez ainda em Moscou porque o imperador naqueles tempos morava em Moscou de fato não era só em Roma e ali nós temos novamente essa situação por um lado máscara de Herbert por outro lado a máscara de todos os poetas do bloco é chamado socialista né que enfim foi o bloco soviético bloco dominado pelos soviéticos poderia permanecer aqui na província longínqua enfim a situação tá legal folhas de sicomoro cheios de doçura os governos brandos de democracia que está em decadência né só os nepotes doentios as famílias filhos 01 02 03 nada de totalitarismo enfim a situação que a gente conhece e ao mesmo tempo o proconso poeta ele sabe quando regressar não quer buscar méritos ele vai vou me comportar dignamente bater palmas em porções contidas franzir testa não vou me dar a corrente de ouro não vou receber os louros aparece uma imagem enigmática a de ferro bastará de novo em Roma Antiga não havia nenhum tipo de distinção como a corrente de ferro portanto a corrente de ferro aqui é a imagem de uma possível prisão de uma possível privação de direitos de liberdade né a pessoa sabe que vai ganhar a corrente de ferro seja isso a falta de passaporte seja isso uma uma prisão né a de ferro bastará portanto já sei para o que estou voltando e eu vou fazer aqui um paralelo rápido Milena escreveu sobre um outro poema de Herbert que de algum modo vai caminhando muito próximo deste que é o senhor cogito regresso um poema escrito provavelmente num outro momento de dúvidas de Herbert de volta ou não volta para Polônia né se você puder Milena jogar também isso muito obrigado o link do artigo está ali se vocês quiserem conhecer o poema ele também apareceu na revista relevo mas é um poema bem paralelo vocês vão conseguir entender um poema ao lado do outro né não está aqui na seleta mas a proposta é essa também que vocês conheçam o Mrojek que está como um outro elemento do artigo da Milena portanto um outro elemento estranho veja o Procônso está dizendo não consigo viver entre os Vinhedos aqui tudo é estranho gente Vinhedos são associados com Itália com Roma que Procônso vai achar Vinhedo estranho só aquele que está realmente vivendo no ocidente e vem do país que não tem Vinhedo né então assim por meio dessas pequenas historinhas né por meio dessa corrente de ferro que não bate por meio desses Vinhedos que são estranhos ao Procônso né a gente identifica né e ali vocês tem a imagem do mundo capitalista as árvores não tem raízes as casas sem alicerces a chuva é de vidro as flores não cheiram as flores cheiram a cera tudo é estranho então de algum modo vou regressar de qualquer modo vou regressar porque não tenho aqui a conexão com as minhas raízes com a fonte vital tudo é estranho e ali é preciso criar a famosa cara de pau né conter o lábio inferior para que não fique torcendo a boca na hora que vê o imperador o presidente os filhos ou sei lá os outros né enfim aqueles que que são planos como terra Osmar claro e ali é necessário conter o desprezo e o queixo queixo que é covarde como o lebre que quer pular na hora que for ver o comandante da guarda comandante da guarda comandante da guarda pretoriana como o o o saiano né enfim a polícia secreta do imperador a guarda os pretorianos né são aqueles que executam todo tipo de ordem sinistra de ordem nefasta de ordem de assassinato do imperador é portanto com ele não vou beber vinho vou fingir que estou tirando comida de entre os dentes vou me dar o direito a esse gesto de desprezo é mas porque sei que o imperador aprecia esse tipo de gestos ele mesmo sabe que tipo de canalhas que ele tem no serviço de segurança né então imperador é o homem como qualquer outro e também está cansado com os truques do veneno talvez 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 Herbert se refira aqui também ao boato de envenenamento de Stalin ou envenenamento de de Biero o dirigente comunista que foi para Moscou para enterro de Stalin e voltou não foi para enterro de Stalin não sei se foi enterro de Stalin agora ou se foi o momento no qual o Kruschev proclamou as revelações pouco importa na Polônia eles estavam dizendo ou seja foi orgulhoso e voltou no caixão morreu de um modo misterioso e supunha-se que foi envenenado enfim esse tipo de alusões já muito mais incertas difíceis de serem detectadas né nós temos aqui né que o imperador está participando de jogo de xadrez do dos cálices dos quais um é envenenado e ali sai ao jardim para depois voltar quando já tiverem retirado o cadáver do assassinado e ali vem a questão da esperança de que tudo de algum modo vai se ajeitar caminhando nas leituras de história nós temos um poema de novo que parece um poema erótico que parece um poema da situação da cama e que ao mesmo tempo é mais um desses enigmas maravilhosos construídos por Herbert ela ajeitava os seus cabelos ela ajeitava seus cabelos antes de dormir diante do espelho aquilo durava uma eternidade entre uma e outra flexão do braço no cotovelo passavam-se eras dos cabelos silenciosamente se derramavam os soldados da segunda legião chamada de Augusta Antoniniana os companheiros de Rolando artilheiros de Verdun com dedos fortes firmava a glória acima de sua cabeça aquilo durou tanto que quando finalmente iniciou sua gingante caminhada até mim meu coração até então tão obediente parou e sobre a pele apareceram os grossos grãos de sal na primeira vista nós temos um cara esperando ansiosamente uma mulher que está ajeitando os cabelos para um encontro amoroso é isso que aparece um poema quase erótico e no entanto elementos estranhos fazem com que a gente conquiste conteste essa leitura superficial vejam já temos alguns indícios aquilo durava uma eternidade tudo bem mas entre uma flexão e outra passavam ser e dos cabelos caem soldados legiões artilheiros caem os mortos caem os soldados e ali passamos a questionar então quem é ela quem é a amante quem é amante fascinante e amante que de algum modo provoca medo provoca temor provoca esse suor frio grossos grãos de sal provoca a parada do coração e de novo vem uma leitura uma possibilidade de leitura um chute se nós temos aqui os elementos temporais eternidades e eras e temos os mortos soldados talvez ela do poema não seja uma mulher talvez seja a história ou talvez seja uma mulher mas a visão do personagem do eu lírico do poema a vida dele foi tão marcada com a história que até no momento de um encontro íntimo ele não consegue deixar de pensar em elementos históricos traumatizantes que marcaram ele até o íntimo que marcaram ele até o ponto dele pensar na hora da transa sobre as situações históricas vejam então mais uma vez ela está ajeitando do seu cabelo do cabelo caem as legiões ela está firmando a glória acima da sua cabeça essa coisa de firmar a glória de firmar a auréola de firmar um elemento mostra um ser sobrenatural e de novo podemos pensar ou imagem de eu lírico diante da história ou a imagem de projeção de um ser sobrenatural história em cima de uma mulher e ali dali enfim a gente pode pensar de um monte de coisa a gente pode pensar de vida amorosa turbulenta de Herbert a gente pode pensar em questões enfim de como todos nós somos profundamente marcados com a história de como as nossas casas que viraram cinzas ou então que foram a árvore do Gênesis e a gente acorrentado a essa árvore de algum modo nós marcaram de forma tão profunda que não conseguimos ser apenas nós apenas humanos nesse nível corporal na hora na hora de encontro íntimo prosseguindo a conversa sobre a história eu vou para a sequoia e eu acho que ali vocês já estão acostumando a essa a esse discurso de Herbert que mistura vários elementos e de uma forma inesperada nos faz perceber dar essas revelações poéticas sequoias Herbert viu na hora que estava nos Estados Unidos né e ali entrando no no Yellowstone ele viu uma um corte de sequoia no qual estavam marcados sequoias vivem mil anos então assim aqui aconteceu isso aqui aconteceu aquilo leiamos o poema para a gente ver torres góticas de acículas no vale do córrego próximo de mal talma pé onde ao alvorecer e ao anoitecer a bruma densa como a ira e a elevação do oceano nesta reserva de gigantes mostram o corte de uma árvore o tronco cúprio do ocidente de anéis incomensuravelmente regulares como círculos na água e alguém perverso escreveu datas da história humana há uma polegada do centro do tronco o incêndio da longínqua Roma nos tempos de Nero na metade a batalha de Hastings a expedição noturna de Drácares o pânico dos anglo-saxões a morte infeliz do Haroldo é contada pelo compasso e enfim pertinho da costa do corte os desembarques dos aliados na Normandia o tácito desta árvore era um geômetro não conhecia adjetivos não conhecia a sintaxe que expressa o pavor não conhecia palavra alguma então calculava adicionava anos e séculos como se como se quisesse dizer que não há nada além de nascimento e morte nada apenas há nascimento e morte e dentro a sangrenta polpa da sequoia eu acho que ali vocês já perceberam a construção de novo nós temos um conflito entre a história da natureza e a história do homem como o homem projeta sua história na natureza já começa essa projeção na hora que ele fala de torres góticas compara as sequoias enormes com as catedrais góticas e fala da incompatibilidade da história da natureza com a história humana a história da natureza ela tem essa sua história de círculos concêntricos de algum modo naturais perfeitos regulares como círculos na água no entanto temos o tronco cúprio do ocidente a cor de cobre enfim já nos fala de elemento de guerra e alguém perverso escreveu datas da história humana ou seja tentou comparar esta história natural com a história sangrenta da humanidade depois nós vamos ver entre estes acontecimentos temos a polpa sangrenta de sequoia a polpa de cor vermelha mas claro que aludindo a questão sangrenta da polpa da história da humanidade da história do ocidente e nós temos estes marcos da história claro que trabalhados a costa do corte se os desembarques da normandia enfim vocês podem imaginar então a árvore a costa do corte quase o final ali anos 40 e pouco a invasão da normandia tudo dito de um modo muito poético mas o tácito ou seja aquele historiador romano que inclusive foi mencionado no poema do proconsul permitindo a gente tentar identificar o proconsul com um dos proconsules reais era um geômetro não conhecia adjetivos temos só os fatos e não a percepção de que a história da humanidade é composta de marcos sangrentos de marcos cruéis é mais ou menos a mesma coisa que você ligar o jornal nacional e ver que não tem notícia boa nós ligamos apenas na desgraça e a desgraça marca a nossa história os grandes homens da história os homens louvados durante muito tempo Júlio César Alexandre o Grande de coisa e tal tudo isso eram os assassinos qualificados pela história até o próprio Aquiles ele recebe licença de matar porque como James Bond luta na causa certa a causa daqueles que venceram no debate sobre a história então a sangrenta polpa da sequoia de algum modo denuncia como que a história humana e como que a história humana a história da natureza não caminham paralelas por mais que o ser humano tenta fazer esse tipo de coisa nós temos um hiato muito grande entre o mundo humano e o mundo da natureza eu vou voltar agora alguns poemas para trás para aquela prosa poética que estava falando sobre o sacrifício da Ifigênia enfim de novo Herbert exige um pouquinho de preparo em termos clássicos basicamente o que que acontece quando o Menelau resolve que quer buscar a sua esposa Helena que fugiu ou foi raptada pelo Pares príncipe troiano quem se torna o chefe dos exércitos é o Agamemnon e o Agamemnon pergunta para o seu adivinho Calcas o que que deve ser feito para vencer e ali a resposta dos deuses ou seja a resposta do Calcas é é preciso sacrificar sua filha efigênia depois por este motivo inclusive Agamemnon vai morrer porque quando volta para casa como assassino da própria filha é assassinado por sua vez pela Clitemenestra que é assassinada por sua vez junto com o segundo marido egisto pelo filho Orestes que depois é perseguido pelas Eirinhas enfim tudo isso dentro da história da guerra de Troia da história do Orestes da base dos dramas de Eurípides enfim da tragédia grega o que que nos importa aqui são esses personagens nós temos três personagens que aparecem Agamemnon ou seja o pai que quer ir para a guerra e que resolve sacrificar sua própria filha para isso o Ípias ou seja o noivo da Ifigênia e o Calcas que é o profeta enfim o adivinho temos também o personagem coletivo ou seja o coro a principal personagem do poema ou da prosa poética só nos aparece em título não nos aparece no poema por motivo muito claro vou ler rapidinho enfim temos o tempo está escasseando ainda tem dois poemas tem mas queria que vocês vissem de novo o tratamento que o Herbert dá a história Agamemnon está mais perto da pira a pira onde vai arder a Ifigênia cobriu sua cabeça com manto mas não fechou os olhos acha que através do tecido perceberá o fulgor que fundirá sua filha como um grampo de cabelo o fulgor ou seja chegado do Deus para levar a filha Ipias lembro o noivo está na primeira fileira dos soldados vê apenas a pequena boca de Ifigênia que se rompe em pranto quando ele lhe aprontou um escândalo terrível por ela prender flores no cabelo e deixar se abordar na rua por homens desconhecidos de vez em quando a visão de Ipias se estende imensuravelmente e a pequena boca de Ifigênia ocupa o enorme espaço desde a terra até o céu Cáucas com os olhos acometidos por catarata vê tudo na turva à luz de insetos a única coisa que realmente o emociona são as flácidas velas dos navios ancorados na baía que fazem com que a tristeza da velhice lhe pareça neste momento insuportável levanta então a mão para que comece o sacrifício o coro colocado na escarpa abarca o mundo em suas devidas proporções a exígua e resplandecente sarsa da pira os sacerdotes brancos os reis purpúrios o cobre ressonante miniaturas do incêndio nos elmos dos soldados e tudo isso tendo ao fundo a areia refugente a cor desmedida do mar a vista é soberba se convocarmos a ajuda de uma perspectiva apropriada a última frase é a frase que vai explicar o poema a vista é soberba se convocarmos a ajuda de uma perspectiva apropriada veja a história ela não nos dá a perspectiva certa ela nos dá a perspectiva apropriada para termos a vista soberba ela nos dá a visão do pai que ao mesmo tempo quer acreditar que a filha vai ser levada por Deus um fulgor e está assustado com o que está fazendo está cobrindo os olhos é uma perspectiva a perspectiva do noivo a perspectiva de uma boca enorme quando ela fez o escândalo porque ele atacou com ciúme ela saiu vestida de flores toda bonitinha e ali ele deu um escândalo porque deixou-se abordar na rua por homens desconhecidos e essa boca que o hip as vê pode também ser vista como uma espécie mulher chata então vingança que morra qualquer coisa dessa forma a visão de caucas é a visão de quem quer ver a história os navios pegando o vento que vem depois do sacrifício da ifigênia o coro ou seja a visão popular só vê os o mundo em suas devidas proporções a sarça sacerdotes brancos reis purpúrios cobre ressonante o incêndio se refletindo tudo isso lindo areia mar paisagem fantástica vejam que nós podemos achar maravilhosas todas essas perspectivas mas nos falta a perspectiva da vítima nos falta a perspectiva da mulher nos falta a perspectiva da ifigênia e este poema é sobre o fato de como que a história está se escrevendo de como a história está se mostrando está se mostrando de ponto de vista de agameno que teve que fazer sacrifício da filha hipias personagem secundário nem é mencionado aqui na verdade serve para falar sobre uma espécie de violência psicológica entre homens e mulheres o cáucas é aquele velho que tá que só fique a história gloriosa que dê do meu jeito que não se importa mais com sacrifício e o coro somos todos nós que estamos vendo as maravilhas da guerra de troia os filmes épicos enfim os faroestes onde os caras estavam lutando contra os selvagens tudo isso a perspectiva adequada a chamada do ponto de vista da perspectiva apropriada para poder falar da história esta é uma das lições de Herbert e ali nós vamos ver dois poemas onde por meio de sua marca marcada sua marca marcada lindo por sua marca reconhecida ironia ele dá visão de dois personagens de novo utilizando aquela máscara só que desta vez o poeta não se esconde atrás da máscara do proconso ele fala cria um personagem e o personagem não pode ser confundido com o poeta nem no primeiro nem no segundo caso os dois são as imagens dos imperadores imperadores romanos portanto temos primeiramente Calígula no início nós temos uma espécie de Didascalia lendo as velhas crônicas poemas épicos e vidas o senhor Cogito experimenta às vezes a sensação da presença física das pessoas a muito mortos o senhor Cogito é um personagem que o Herbert inventa que nós vamos encontrar em alguns dos encontros próximos ainda às vezes ele é identificado como o próprio poeta aqui claramente na Didascalia ele é colocado para ninguém ter dúvida de que o Pancógito o senhor Cogito não se identifica com o com a voz que fala e fala Calígula de novo como se a gente estivesse não no poema mas no drama dentre todos os cidadãos de Roma amém apenas um incitatus o cavalo quando entrou no senado a impecável toga do seu pelo resplandecia imaculada por entre os assassinos covardes embainhados com púrpura incitatus era cheio de virtudes não discursava nunca uma natureza estoica acho que de noite no estábulo lia os filósofos amei o tanto que um dia resolvi crucificá-lo mas rebelava-se contra isso a sua nobre anatomia aceitou a dignidade de cônsul com indiferença exerceu o poder de melhor maneira quer dizer não exerceu nunca não foi possível convencê-lo a manter uma relação amorosa estável com a minha cara esposa Cezônia então infelizmente não surgiu a linhagem de César Centauros por isso Roma caiu decidi nomeá-lo Deus mas no nono dia antes das calendas de fevereiro Quereia Cornélio Sabino e outros idiotas frustraram minhas piedosas intenções recebeu a notícia da minha morte com tranquilidade foi expulso do palácio e condenado ao exílio suportou este golpe com dignidade morreu sem descendência abatido por um açougueiro grosseiro da vila de Âncio sobre o destino póstumo da sua carne cala-se-táceo portanto nós temos um tirano calígula falando da nobreza do seu cavalo que resolveu nomear o senador se vocês quiserem pensar no assunto natureza e história nós temos aqui mais uma possibilidade de pensar o incitatus como elemento da natureza e a voz do louco do calígula como o elemento da história os animais não tem a política não tem os governantes loucos não tem esse tipo de comportamentos muito pelo contrário o pelo branco resplandecia imaculado entre os assassinos covardes embainhados com púrpura ou seja os senadores não discursava nunca nossa a gente sabe que virtude é essa natureza estoica que de noite no estábulo lia os filósofos grande diferença que fazia cavalo lendo filósofos mas ao mesmo tempo temos o retrato do tirano aqui temos o retrato que é tão louco que está pensando em deixar fazer de cavalo um deus como o cristo crucificá-lo para poder divinizá-lo para poder talvez substituir o jesus na religião dos cristãos mas a nobre a nobre anatomia do cavalo não não concordou com a crucificação poder foi exercido de melhor forma ou seja não foi exercido sem corrupção sem nenhum tipo de de pressões estava lá o incitados vida amorosa estável com galinha ou com a imperatriz não foi possível por motivos claros eu faço aqui os paralelos variados quem quiser que entenda não surgiu uma linhagem de cesários centauros nem cesários nem presidentes galos muito bem e no final nós temos de novo essa ironia de dignidade animal diante da história diferente dos seres humanos morreu sem descendência abatido por um açougueiro grosseiro da vila do ânsio sobre destino póstum da sua carne cala seu tácio a ironia clara a ironia inspiradora e a imagem de um tirano e na sequência mais uma imagem de um tirano desta vez o divino Cláudio supõe-se que o Herbert foi influenciado talvez nos dois poemas talvez só no segundo pela pelo seriado britânico e pelo livro grandioso do Robert Graves e eu Cláudio imperador e Cláudio Messa Lima temos ali a imagem do imperador Cláudio que por um lado foi visto pelo Graves como um imperador muito interessante mas a imagem do Herbert já é uma imagem de mais um idiota no poder de mais um imperador tirânico e digamos assim com deficiências cognitivas ou quais que outras o divino Cláudio de novo a voz da primeira pessoa que não é do autor não é pelo contrário a tentativa de dialogar com os possíveis com as possíveis memórias do Cláudio porque assim foi escrito o livro do Grace e eu Cláudio o imperador Disseram de mim retóricos filósofos falava grego como um ateniense embora só não assemelhasse a Platão quando assumia a posição deitada vejam que aqui já começam as ironias né só se assemelha ao Platão quando está deitado complementei meus estudos em lupanares e tabernas portuárias portanto a educação da vida os dicionários entre deveria ser os dicionários não escritos de latim vulgar e voz impenetráveis tesouros de delito e luxúria né ou seja estudos não apenas de livros depois do assassinato de Calígula me escondi detrás de uma cortina me arrastaram de lá à força não tive tempo de dar às minhas feições uma expressão inteligente é famoso o quadro que dá para ver a boca mole do Cláudio na hora que é tirado de trás da cortina e proclamado imperador justamente pelo quereia mencionado no no poema anterior quando jogaram aos meus pés o mundo plano e sem sentido enfim complementação desde então tornei-me o imperador mais trabalhador da história universal um Hércules da burocracia veja o herói um grande trabalhador Hércules da burocracia é assim como chamar o Temer de poeta inspirado lembro-me orgulhosamente da lei liberal que sancionava a emissão dos sons do ventre durante os banquetes é real Cláudio baixou esse tipo de edito que permitia a liberdade era um imperador a favor da liberdade do ventre não confundir com o ventre livre é outra coisa mas enfim repugno a frequente acusação de crueldade na verdade foi só um distraído no dia da morte violenta de Messalina a mulher dele que ele mandou assassinar porque resolveu fazer uma espécie de competição de com as prostitutas de Roma quem comeria mais homens em linguagem pouco adequada talvez mais adequada mas pouco enfim no calor pouco adequado a esta conversa no dia da morte violenta de Messalina assassinaram reconheço a coitada por minha ordem perguntei durante o banquete por que não veio a senhora a resposta foi um silêncio sepulcral realmente tinha me esquecido aconteceu-me de convidar os mortos para uma partida de dados e de punir sua asência com multa sobrecarregado de tantos afazeres podia errar em alguns detalhes aparentemente mandei executar 35 senadores e umas 3 centúrias da ordem dos equestres mas e daí um pouco menos de púrpura menos anéis de ouro em compensação o que não é irrelevante mais espaço no teatro veja na hora que eu reli o poema na hora que estava selecionando os poemas mas e daí olha soou com um contexto bem interessante né aqui e veja né essa coisa não fiz nada fui um bom imperador quem foi um bom imperador o cara que mandou matar 35 mandou matar só 300 foi um idiota este foi um bom imperador os outros foram muito piores e este no entanto também é um cruel ninguém quis compreender que o objetivo dessas operações era sublime desejava familiarizar as pessoas com a morte cegar seu gume reduzi-la às dimensões banais e cotidianas tais como uma leve melancolia ou uma constipação até parece estar depondo a CPI neste momento né eis a prova da delicadeza dos meus sentimentos da praça dos suplícios mandei retirar a estátua do Clemente Augusto para que o sensível mármore não ouvisse os berros dos condenados percebam tempo todo a ironia na descrição do do tirano dedicava as noites ao estudo escrevia a história dos etruscos a história de cártago uma coisica sobre saturno uma contribuição para a teoria dos jogos um tratado sobre a peçonha das cobras fui eu quem salvou a ó quem salvou quem salvou hóstia da invasão de areia drenava pântanos construía aquedutos desde então lavar o sangue tornou-se mais fácil em Roma Herbert não poupa em momento algum sempre cria esse contraponto da ironia expandiu os limites do império incluindo a Britânia a Mauritânia e ao que parece a Trácia portanto o cara nem está sabendo direto o que foi feito no império dele nem sabe se a Trácia foi ou não foi a minha morte foi condimentada por minha esposa Agrippina e causada pela paixão irrefriável pelos porcinos os cogumelos a essência da floresta tornaram-se a essência da morte diz a lenda e o Graves que o Cláudio foi envenenado pela Agrippina sua esposa recorda o posteridade com devida reverência e gratidão pelo menos um mérito do divino Cláudio adicionei ao alfabeto novos sinais e sons expandiu os limites da fala isto é os limites da liberdade de fato o Cláudio inventou três letras novas do alfabeto que não sobreviveram as letras por mim descobertas minhas filhas queridas de gama e anti-sigma guiaram a minha sombra quando com o passo cambaleante me dirigia ao tenebroso país de orco imagino que com os comentários ao longo do poema torna-se dispensável mostrar para vocês e eu acho que também maneira como que este poema particular se adequa a nossa situação presente todo tipo de asnera que a gente tem que ouvir colocada como as glórias está aí claro atualíssimo por fim dois poemas do Fitsovsky a árvore genealógica falando da história range o cadafalso frondoso o carrossel dos mortos sob o céu pintado com a tinta de chamas os galhos crepitam como pés dos enforcados racha a casca dolorosa a árvore genealógica da liberdade frutificando com a morte na sua sombra nós criamos as gerações com o nosso sorriso tristônio acho que o poema dispensa os comentários acho que a gente já falou da árvore como um eixo do mundo Fitsovsky fala da árvore genealógica que é a árvore dos enforcados que é a árvore cadafalso que é a árvore das crueldades que a gente viu na sequoia nos outros poemas do Herbert na Lipska e por fim o poema com o qual eu gostaria de terminar a minha fala de hoje que também acredito que vai ser autoexplicativo diante de tudo que foi falado Fitsovsky vou te contar a história vou te contar a história antes de ela emergir limpa de nós isto é da areia bem preservada como o esqueleto de um plesiosauro sob o deserto de Gobi vou contar ainda quente dos fornos de Auschwitz ainda gelada das neves de Colimá história das mãos sujas história das mãos decepadas que não existe nos livros para não conspurcar os espaços em branco no mapa do tempo e dos tempos vou te contar a história aquela não escrita que visita raramente as exumações dos sonhos tenho como prova o silêncio atravessado pela bala por isso falo sussurrando vou contar a história mas não a repita enfim com esta moral eu terminaria hoje a fala sobre a história e poesia possivelmente o tema vai voltar mas imagino que aí vocês já conseguiram ver como que a gente lê como diria o Herbert Livius para contrariar o Livius como a gente lê a história para contrariar aquilo que está escrito para descobrir a história dos pontos de vista das ifigênias que não foram colocadas na história para a gente perceber também como que enfim alguns falam como seus heróis de cavalos outros falam como seus heróis de torturadores como que essa reescrita da história também pelos tiranos de várias espécies é algo que precisa da nossa atividade da nossa agilidade intelectual para que a gente possa não repetir a história reler a tradição reinterpretar a tradição ver o que está nos panos brancos nos espaços em branco quantos gritos que não escondem os anéis da sequoia e tentar fazer melhor daqui em diante 2101 se vocês têm perguntas comentários eu estou aqui às ordens de vocês nem acredito que consegui caber em duas horas com tudo isso mas consegui de algum modo por enquanto eu tenho uma pergunta mas só mais comentários sobre as próprias poesias né enquanto a Milena dá uma olhadinha no chat só queria comentar que me senti muito contemplada sempre me sinto contemplada nos poemas mas as referências da Eva Lipska sobre os cemitérios muito me interessaram até achei muito bacana aquela relação entre finados e os vivos né naquele poema então do dia dos vivos né a gente sempre fala de cemitérios e do dia dos mortos né e como funcionaria você pensar o inverso a partir do dia dos vivos e sendo os finados a fazer essas visitações eu sempre acho muito provocativas esses trocadilhos que a gente faz e também essa busca às vezes né de encontrar materiais que enriqueçam a discussão e que dialoguem com outras áreas né só esclarecendo um pouquinho pra quem não sabe eu pesquiso cemitérios poloneses então por isso que me senti muito contemplada na fala do Piotr ali sobre os cemitérios falando nisso e antes que eu esqueça e não faz mal a gente também falar isso ao vivo tem uma fala inscrita no congresso do holocausto sobre os cemitérios poloneses e ucranianos eu acho eu vou te mandar depois mas aproveito aqui para fazer a propaganda também o museu do holocausto está organizando o congresso as inscrições foram prorrogadas até o dia 5 de julho se alguém estiver interessado pode dar uma olhada na página do museu do holocausto se colocar o endereço deles barra congresso vai abrir a página do do congresso e ali tem mais informações é bom o João diz que fica o silêncio e espero que possamos aprender com a história a ideia é essa se a gente consegue aprender por isso também trazemos a história por isso os poetas escrevem esses poemas que poderiam ser incorporados nos discursos de alguns políticos contemporâneos não só nos discursos mas nas práticas também é interessante o que nós comentávamos ainda fora do ar do quanto esses poemas eles são poemas contemporâneos apesar de não terem previsto tudo isso que a gente está vivendo hoje então me parece que houve um momento da história em que parecia que nós aprenderíamos com ela e não se traduz muito isso na realidade hoje acho que a Milena já colocou o link do museu do holocausto no chat também para quem tiver o interesse e eu espero pelo texto por enquanto só o resumo e aí eu vou te avisar quando quando esse resumo enfim ele vai aparecer no simpósio vou te avisar quando tiver não sei se você precisa de fazer inscrição para assistir dá uma olhada depois no site se é necessário sim Marcos já comentou para dar uma olhadinha no Facebook pode deixar muito obrigada um dos cemitérios mais interessantes e aí eu não falo por mais que seja um dos cemitérios poloneses mais interessantes é um cemitério da cidade de Leme de Herbert o cemitério Dylwów cemitério Witrakowski chama assim porque o nome do bairro o que que é interessante além de história da Polônia em túmulos você tem ali vários tipos de estilos inclusive estilo da época soviética russa meio túmulos como os túmulos da máfia russa enfim a guerra de memória entre os túmulos russos ucranianos poloneses se você tiver oportunidade eu acho que ali tem muita coisa enfim além da história gloriosa da Polônia estar num cemitério um cemitério que de ponto de vista estético inclusive é um museu a hora aberto né estar num cemitério que não é mais polonês né essa guerra de memórias é algo bem bem marcado bem interessante você vê estilos diferentes enfim a guerra do alfabeto cirílico com latino enfim eu acho um dos cemitérios mais interessantes desse ponto de vista que eu já visitei não me refiro a questão histórica polonesa é tá na tá na minha lista não só alguns cemitérios da Polônia mas como também perceber a a diferença dos cemitérios poloneses das antigas colônias pelo mundo né então a ideia é começar aqui pelo sul do Brasil discutindo principalmente memória o direito a memória ancestral né que é o que a gente não tem nos cemitérios poloneses também discuta um pouquinho da simbologia e aí entra toda essa parte que você fala né sobre bilinguismo sobre ícones sobre tudo que aparece nos túmulos aí eu vou pra patrimônio e pra turismo então uma discussão bastante grande aí né já de alguns anos mas a ideia não é trabalhar com o luto com o peso da tristeza com a dor né porque às vezes o tema afugenta um pouco mas é sobre a espacialidade e a significância disso pra identidade polonesa eu falei do cemitério Tchaikovski porque justo por conta dessa nostalgia polonesa há muita coisa na internet para você localizar e não só em polonês então é pode dar uma uma procurada bom acho que a gente enrolou um pouquinho para ver se alguém se animava para fazer uma pergunta acho que não foi o caso então caminharemos para o encerramento né é lembrando que tem o Planeta Leme amanhã tem o Planeta Leme amanhã tem um encontro próximo dia 28 no dia 7 e no dia 7 nós vamos ainda passar eu vou pedir para o Simara mandar para vocês pelo e-mail na hora que a gente terminar o cartaz informativo sobre o dia em que não vai ter outros poetas apenas Chimborska contemplando Chimborska para os interessados e o próximo encontro dia 28 de julho vai ser a última quarta-feira do mês de julho isso então acho que é isso eu agradeço muito a todos que estavam presentes ao Simara e a Milena e aí eu fecho o bico se vocês quiserem falar mais alguma coisa eu acho que da minha parte era isso pior agradecer mais uma vez eu fico muito feliz vendo os comentários quando as pessoas dizem da riqueza da aula da quantidade de conteúdo e de poder estar recebendo isso dentro de casa eu acho que é o momento para que a gente fique mesmo mais protegido mas nem por isso a gente precisa se privar de poder receber todas essas informações e toda essa riqueza e refletir sobre a história sobre a nossa história e também sobre o momento presente a partir das leituras que você nos traz então obrigada aí a todos a Milena também como dizem nos comentários eu acho que o Piotr pensa aí antes dele escrever antes dele falar a Milena já pesquisou então é muito perfeita essa sintonia entre esses dois mas é isso mesmo enfim aproveitando que a Alcimara diz nós trabalhamos com entrega a domicílio é isso é qualidade delivery 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 de conteúdo e é muito bom porque também as lives ficam gravadas então quem quiser voltar em um poema um pouco mais favorito num poeta um pouco mais preferido então as pessoas podem estar voltando e assistindo e compartilhando essa que é a ideia também eu vou aproveitar e dizer caso tenha alguém que esteja inscrito que não esteja recebendo os poemas e que queira receber os poemas é só escrever para os poloneses arroba unespar poloneses arroba unespar ponto edu ponto br e aí depois o que a gente pode fazer também é organizar uma listagem de todos os links né de todos os encontros e também em reenviar de novo todo o material que foi enviado nas aulas e a gente pede para as pessoas também olhar na caixa de spam porque com o Planeta Além aconteceu de como a gente envia para uma lista relativamente grande de e-mails às vezes o e-mail vai parar na caixa de spam então quem puder dar uma olhadinha a gente agradece e aí no final do curso a gente envia de novo todos os links e todos os poemas para todo mundo ter o acervo e a compilação Obrigada por hoje boa noite e até o próximo encontro Tchau